Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia. E a matéria de hoje é sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós aprendemos na aula passada a personalidade do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, se você perdeu esta aula, ela está aí no playlist sobre teologia sistemática. É só acessar que você vai encontrar a matéria, a aula. E hoje nós vamos aprender, olha aí na tela, os atributos pessoais do Espírito Santo no Novo Testamento. Veja que no Novo Testamento fica muito mais clara a personalidade do Espírito Santo. E isso é importante, porque existem grupos religiosos que negam a personalidade do Espírito Santo. Exemplo, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não aceitam o Espírito Santo como uma pessoa. Veja que elas negam a personalidade do Espírito Santo, negam a Santíssima Trindade, negam as doutrinas fundamentais da fé cristã. Por isso é importante você aprender esta matéria. Para quem já recebeu os nossos módulos, os nossos livros de teologia, esta matéria está no módulo 3. Se você abrir o livro ou o módulo no módulo 3, você vai encontrar Teologia Sistemática 3, que é a doutrina do Espírito Santo. No módulo 1 nós aprendemos doutrina de Deus, no módulo 2, Doutrina de Cristo, e neste módulo, Doutrina do Espírito Santo. Então, se já chegou ao seu material aí, é só abrir. E se não chegou e você quiser adquirir, no final da aula eu explico como fazer. Tá bom? Mas vamos para a matéria. Então, Bibliologia e o ponto. Olha aí na tela. Atributos Pessoais do Espírito Santo no Novo Testamento. Nós aprendemos na aula passada as três faculdades da personalidade. O intelecto, a emoção e a vontade. Todo ser pessoal tem esses três atributos, essas três faculdades. Então, nós vamos ver se o Espírito Santo é uma pessoa lendo textos agora do Novo Testamento. Nós vamos provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, veja, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, o quinto livro. Nós temos as quatro biografias. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Atos no capítulo 9 e no versículo 31. Olha aí na tela. O texto diz, o Espírito Santo consola. Diz assim. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha aí um gesto aí. Uma qualidade pessoal. O Espírito Santo consola a igreja. Vamos para mais um texto. O Espírito Santo ensina. O mestre da igreja é o Espírito Santo. Eu estou aqui ensinando a Palavra de Deus apenas como um transmissor. Eu apenas uso os meus órgãos sensoriais. Eu uso a minha voz, a minha imagem para apenas transmitir a Palavra de Deus. Mas quem fala aí com você, fala no seu coração, edifica a sua alma, quem te alegra, quem te dá sustentação, é o Espírito Santo, é com Ele que nós devemos aprender. Então, vamos ver o que está escrito em João 14, 26. Olha o que João escreveu no Evangelho, no capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está vendo que coisa importante? Jesus falando do seu substituto. Ele, em outro texto, diz que nós não ficaríamos órfãos. Então, a igreja nasce com a descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Todo crente tem o Espírito Santo, que é diferente dos dons espirituais que nós vamos estudar mais na frente. Vamos para mais um texto dos atributos pessoais do Espírito Santo? Veja bem, o Espírito Santo guia. Olha aí, guia. Olha aí na tela. Está em Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Veja que importante. É a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Se a pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, então não é filha de Deus. Olha que interessante esta mensagem. O Espírito Santo entristece. Olha aí, entristecer tem a ver com emoção. Não é quando a pessoa está triste ou está feliz. Isso tem a ver com a emoção. Então, veja que o Espírito Santo se entristece. Olha em Vésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim, Então, o crente deve andar de forma que não entristeça o Espírito Santo. Olha como tem sido a sua vida, a sua conduta no meio dos irmãos, na sociedade. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Mas é só isso? Não! Olha que texto importante em Atos 13, 2. O Espírito Santo comissiona e nomeia ministros. Olha que importante. É Ele que capacita as pessoas para atuarem na igreja. É Ele que comissiona. Olha o que diz o texto. Veja o Espírito Santo falando, o Espírito Santo guiando, orientando, separando para o ministério missionário. Veja que importante é a atuação do Espírito Santo. Vamos em frente, Espírito Santo também, da testemunha de Cristo. Você sabia disso? Vamos ver João de novo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Olha aí na tela. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai gozei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Olha que maravilha. Então, como se dá conversão? Quando a pessoa reconhece que é pecadora e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas isso acontece por meio da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. Se você reconheceu que é um pecador, se você aceitou Jesus, Se você agora está seguindo Jesus, nosso Senhor, Então, você está fazendo isso porque o Espírito Santo te revelou. Olha que matéria importante. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Ah, mas eu não falo línguas, eu não tenho essa fé, não. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso são dons. Depois nós vamos falar sobre isso. Bom, olha só, você sabia que o Espírito Santo intercede por nós? Olha o texto de Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa importante. O Espírito Santo intercedendo por nós. Vamos mais um texto? Veja que essa matéria é só textos bíblicos. O Espírito Santo fala. Olha que importante. O Espírito Santo fala. Outro atributo da personalidade. Apocalipse 2, 7. Olha aí o texto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali-ei a comer da árvore da vida, Que está no meio do paraíso de Deus. Viu que importante? É só isso? Não, tem mais. Mas agora, eu vou deixar para outro dia. Para outra aula de Teologia Sistemática. Que eu gravo sempre nas terças. Tá bom? Depois a gente continua. Para não estourar o tempo. Agora, se você está gostando, está aprendendo e quer aprender muito mais. Então, peça o nosso material. Para o nosso curso básico, são cinco módulos. Como este aqui. Cada um tem quatro matérias. Ah, os exercícios, as provinhas, já estão tudo aqui dentro. Você desenvolve, faz num papel, uma folha de caderno universitário. Desenvolve tudo. Ou pode fazer também no computador, usar o aplicativo, o Word. Faz tudo. Envia para a gente. Pode enviar por e-mail, pode enviar pelo correio. Como for melhor para você. Enviando todas as atividades, em um ano, você vai receber o seu diploma. Olha o diploma aí. Que bonito é o nosso diploma. Vai receber também histórico escolar, com todas as notas. Ou melhor, as notas que você conseguiu. Registradas no histórico. E quando faz a matrícula, sem taxa de matrícula. Você pode solicitar também a sua carteirinha de estudante. Com ela, você pode comprar livros com desconto, material de idade, participar de eventos culturais e muito mais. Para isso, você acessa o nosso site. Olha o site. www.icp.com.br www.icp.com.br Lá tem todas as informações que você precisa para adquirir o nosso material. Aí você vendo tudo lá, você pode enviar pelo WhatsApp uma mensagem dizendo que você assiste as minhas aulas. Aí você recebe desconto, que pode chegar a 50%. O WhatsApp é 0 operadora 11, ou melhor, 0 operadora 21, 986223266. 0 operadora 21, 986223266. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E se inscreva no canal.